O anúncio oficial de que ele finalmente vai deixar o PSG aconteceu nesta sexta-feira. O Mbappé soltou um vídeo nas suas redes sociais confirmando que deixa a equipe aqui de Paris ao fim da temporada. Lembrando que o PSG já foi desclassificado da Liga dos Campeões, não estará na final em Wembley, já é campeão francês e tem apenas agora o título da Copa da França em disputa. O jogo que acontece no dia 25 de maio. O Mbappé fez um vídeo bastante sincero até nas redes sociais, dizendo que precisa de novos desafios depois de sete anos. Falou bastante sobre a grandeza do PSG, que o PSG é um clube que ou gera amor ou ódio, que ele escolheu amar e que é um clube que, apesar de ter muita mídia e muitas polêmicas, tem uma torcida apaixonada, tem gente que gosta, que ama o clube. Falou da grandeza do PSG, agradeceu, obviamente, todos os companheiros que já teve, agradeceu aos técnicos e me chamou a atenção. Primeiro que ele fala que não imaginou que fosse ser tão difícil deixar o PSG e falou também quando se refere mais ou se dirige mais à torcida, que ele sabe que ele nunca foi um dos jogadores mais demonstrativos, que mostrou mais o seu amor, enfim, o seu carinho, o que fosse pelo clube e que nem sempre esteve à altura nestes sete anos, mas que nunca quis trair os torcedores. É claro que é um discurso absolutamente controlado, o Mbappé fala exatamente o que ele quer falar, mas ainda assim é um discurso muito bem feito. O Mbappé, na minha opinião, é uma pessoa, não só um jogador, mas uma pessoa muito inteligente, ele programa muito bem as coisas, a gente sabe que esses sete anos dele no PSG não foram apenas pelo PSG, mas pela marca Mbappé na França. Ele é hoje um símbolo francês e isso fica mais forte ele estando num clube francês e na seleção francesa, então ele criou uma marca muito forte na França, que eu acho que era um dos objetivos dele ao continuar no PSG em outros anos em que se imaginou que ele teria saído. Então é um vídeo muito bem pensado, enfim, inteligente, ele diz ali o que ele quer falar. Algumas críticas por aqui de que o Mbappé, na hora que ele faz um anúncio dessa forma, ele obviamente não responde todas as perguntas, ele não abre questões polêmicas, então eu vi alguns jornalistas, enfim, alguma parte da imprensa criticando que o Mbappé não faça uma coletiva de imprensa ou não faça, por exemplo, uma entrevista para anunciar publicamente essa saída, já que a gente sabe que ele já informou ao clube desde fevereiro que ele não iria renovar o contrato, mas foi a forma que o Camisa 7, maior artilheiro do clube, escolheu informar para a sua torcida que não continua mais. O Mbappé nunca teve uma história 100% com a torcida de amor, ele teve altos e baixos, ele mesmo fala isso no vídeo, tem parte da torcida que já queria que o Mbappé tivesse saído antes, mesmo com toda a qualidade que ele tem, por conta de toda a polêmica que ele já trouxe ao clube. Outra parte da torcida entende que ele fez o que ele pôde, que ele de fato foi um jogador que deu tudo que poderia dar ao PSG, mas a verdade é que independente dessa opinião um pouco dividida, de não ter sido sempre uma história de amor, em geral a torcida do PSG respeita muito o Mbappé por tudo que ele fez nos 7 anos em que esteve por aqui, e ele foi um jogador que sempre esteve em campo, sempre um jogador que sempre respeitou o clube, ainda que ele seja um jogador que tenha personalidade forte, que em certos momentos quis os holofotes para ele, enfim, a gente sabe de diversos casos, mas é um jogador que sempre esteve lá, é um jogador que no fim das contas foi o artilheiro do time todos os anos, se tornou o maior artilheiro do clube nos 7 anos em que esteve aqui e sempre se mostrou muito profissional, talvez a torcida quisesse um pouco mais de paixão, de emoção do Mbappé, mas profissionalismo o Mbappé sempre mostrou e por isso a torcida tem, acima de tudo, um respeito muito grande pelo Mbappé, independente de ter aí mais amor, menos amor, querer que ele saísse ou não, a gente tem agora um PSG que perde nos últimos 2 anos as suas grandes estrelas, perde obviamente o Neymar e o Messi na temporada passada, no início dessa temporada e agora o Mbappé, a gente tem a informação de que o PSG vai atrás de grandes personagens para esse próximo verão, não tem orçamento para isso, perdeu não, ganhou no espaço, na folha salarial um espaço muito grande com a saída desses 3 jogadores e tem condição de trazer alguns jogadores importantes, mas não parece que vai trazer jogadores que sejam já, por exemplo, players que estejam ali na briga por melhor jogador do mundo, jogadores que chegam maior do que o clube, como já foi o caso, por exemplo, do Messi chegando aqui. Então, jogadores como Vinícius, Rodrigo, Kane, Bellingham, Haaland, estou citando aqui alguns jogadores que nesta temporada estão na briga pela bola de ouro, dificilmente virão para o PSG, não só porque aparentemente não é do interesse de nenhum deles, mas também não é o perfil que o PSG vai atrás. Neste último mercado de transferências, o PSG já fez uma mudança grande de perfil de mercado e isso inclui a chegada do Luiz Henrique, que é um técnico que tem um perfil de administração, de gerenciamento muito grande, não só do que ele quer em campo, mas do que ele quer como clube, do que ele participa, ele participa muito mais do que apenas o esquema tático ou quem vai entrar em campo e eu acho que o PSG trouxe ele com essa intenção, é um técnico que tem uma experiência muito grande, já se fala que no interesse do PSG em renovar com o Luiz Henrique por mais um ano, ele tem contrato até 2025, o PSG já começa a tratar para tentar mais uma renovação, porque entende que o caminho que foi traçado inicialmente, de trazer grandes jogadores, de todo ano não funcionou troca técnico, não funcionou traz mais uma grande estrela, esse caminho claramente não funcionou e o caminho mais coletivo, que leva mais tempo, que precisa de mais processos, talvez seja um caminho mais interessante. O PSG começou esse processo nessa temporada, mas ele de fato vai começar a caminhar esses processos com a saída do Mbappé, então devem chegar a jogadores importantes, mas não jogadores importantes como Mbappé e como esses outros que eu citei. Pode ser mais interessante para um time coletivo, pode ser mais interessante para que o PSG se entenda como clube, como identidade, é um processo que não será fácil, mas que pode talvez dar mais lucros no sentido esportivo, dar mais retorno do que o último projeto, se a gente pensar num projeto onde tinha apenas uma frase que era ganhar a Liga dos Campeões, não tinha como, nem os processos, nem hierarquia, enfim, nem organização, e talvez isso tenha começado a mudar um pouco com a proposta para essa temporada e a saída finalmente do Mbappé como o ponto final do projeto que existia antes e deste novo PSG que a gente já vê, repito, nessa temporada. Nos últimos dois anos o PSG com Messi, Neymar e Mbappé caiu nas oitavas de final na Liga dos Campeões, nessa temporada com um time muito mais jovem, com um time muito mais mudado e com apenas uma estrela que era o Mbappé, o time já chegou nas semifinais, muita gente nem imaginava que nesse início de perfil desse projeto iria estar em umas semifinais, então já se entende que o caminho está sendo trilhado da forma correta, agora é entender que esse PSG realmente vai trilhar esse caminho, já falei isso aqui diversas vezes, enfim, sempre que tem a oportunidade em discussões desse tipo, o PSG é um time muito novo, é um time que ainda está criando a sua identidade, é um time que nasceu em 1970, foi fundado em 1970 e que obviamente não tem a mesma tradição, a mesma história, os mesmos fracassos e as mesmas vitórias de times, de clubes centenários. Então o PSG está fazendo o seu caminho, vamos ver onde que vai dar esse novo perfil sem o Mbappé. Lembrando, o PSG joga no domingo aqui no Parque dos Príncipes e será o último jogo do Mbappé diante da torcida, depois ainda joga dois jogos fora de casa, dificilmente o Mbappé deve entrar em campo e a final da Copa da França que não será disputada em Paris, será disputada em Lille, portanto neste domingo teremos a despedida de Mbappé da sua torcida do Parque dos Príncipes e a torcida organizada do PSG inclusive já prepara algum tipo de homenagem ao Camisa 7 que não vamos esquecer, em sete anos se tornou o maior artilheiro da história do clube aqui de Paris.